Música Hoje eu converso com o secretário de assistência social do município de Presidente Médici, seu Manuel Dutra e nós vamos falar aqui agora um pouco sobre o relatório enviado pela Controladoria Geral da União onde foi constatado algumas irregularidades aqui nessa secretaria e mais específico na área do Bolsa Família onde tinha pessoas com salários mais altos e não estabelecido por lei recebendo esse benefício seu Manuel, a época que a Controladoria Geral da União esteve aqui foi constatado essas irregularidades que pessoas nesse relatório de 144 páginas tinha até pessoas que recebiam mais de 2 mil reais e recebendo esse benefício qual a explicação que o senhor tem em relação a isso? Na visitação, na visitação em logo e na averiguação documental, ele entrou nos programas e ele verificou, constatou no nosso relatório que tinha mais de 20 pessoas que eram funcionários públicos e que estavam recebendo a transferência de renda do programa Bolsa Família que é considerado irregular porque não vem atender aos quesitos estabelecidos pelo programa e os valores eles não deixaram claro os valores que cada pessoa dessas ganhavam e eles nomearam todos os números de informação social que é o NIS de cada um deles e pedindo à secretaria providências no sentido de justamente não deixar que isso continuasse Só interromper aí, senhor Manuel, mas não existe uma assistente social que vai fazer essas visitas nas casas para constatar realmente se a pessoa é necessitada ou não? Nós temos as posses dessas fotos, nós não vamos mostrar por questão de ética também mas não tem um assistente social que vai até essas residências verificar se isso é verdadeiro ou não? Temos, só que nós temos a obrigatoriedade de visitar pelo menos 30% dos beneficiários Por que isto? Porque necessitaria de ter uma equipe, podemos dizer assim, exclusiva para esse atendimento porque nós temos hoje aqui no município 2.300 famílias beneficiárias com transferência de programa Bolsa Família e é uma demanda muito alta justamente para que a equipe tivesse em contínuo acompanhamento dessas famílias e ela é feita por amostragem, nós já conseguimos, nós já conseguimos durante esses três anos de trabalho a chegar a aproximadamente 1.700 famílias Visitadas? Foram visitadas em logo, né, nas localidades e com isto nós já tivemos um resultado porque nas atualizações cadastrais passadas as pessoas que estavam continuavam pelas informações prestadas não, vamos dizer, disponibilizaria vaga para aquelas outras famílias que encontram em situação de extrema pobreza ou pobreza caracterizada pelo programa ingressarem na transferência de renda O senhor Manuel, esse programa ele acompanha vamos dizer assim, o número de habitantes do município ou não? Vamos supor, Médicos tem 22 mil habitantes nesse município vai poder ter só um número X de pessoas beneficiadas com o Bolsa Família ou isso não tem nada a ver? Tem sim, nós tínhamos, por sinal, o número disponibilizado para o nosso município estavam preenchidos era a causa de ter famílias que eram cadastradas há mais de dois anos e não chegavam ao seu benefício então, era porque não tinha vaga porque quando o município alcança o número suficiente que é o número, vamos dizer, disponibilizado para que alguém entre, é necessário que alguém saia Então, só para que vocês de casa entendam se para uma pessoa entrar, precisa da outra sair poderia que essa pessoa que ganha mais de dois mil reais que estava nesse programa tomando a vaga de outra pessoa que também estava realmente precisando do benefício não é isso, seu Manuel? Se para uma pessoa precisar entrar no caso, não tem vaga a outra precisa sair talvez essa pessoa que ganha mais de dois mil reais ou ganha mil e quinhentos e que não enquadra nesse programa estaria pegando a vaga de outra pessoa, não é isso? Exatamente As condicionalidades do programa Bolsa Família é justamente renda per capita é um dos primeiros quesitos que extrema pobreza para aquela família que tem renda per capita de até setenta reais e pobre que é até cento e quarenta reais que isso quer dizer o quê? Que aquele que tem renda per capita de até setenta que está extrema pobreza tanto, vamos dizer assim ele, o programa vem atender ao piso básico que é do responsável pela família com uma transferência de setenta reais quanto dos seus filhos que cada um recebe o seu valor aqueles que tem renda per capita que está em pobreza que é de setenta a setenta reais e um centavo até cento e quarenta só recebe pelas variáveis que são os filhos já não recebe pelo responsável da família Se caso a controladoria geral da União não estivesse vindo aqui até Presidente Médicos não tivesse feito essa fiscalização então essas pessoas que recebem esses altos salários elas poderiam estar recebendo até hoje tirando a vaga de outra pessoa? Qual que é o papel da assistência social aqui das Sêmbias em questão de fiscalização ou isso? É, nesses casos nesses casos eu creio que com a facilidade hoje dos cruzamentos de informações dos bancos de dados eu creio que a CGU já veio com esses dados porque algum algum cruzamento de informações eles já tiveram e quando eles têm esses cruzamentos de informações eles disponibilizam para que a secretaria faça esse acompanhamento com exclusividade dessas famílias é justamente para constatar o que está acontecendo e quando a secretaria recebe essa vamos dizer assim essa informação que pode ter sido por cruzamento de informações ou por discagem denúncia que qualquer qualquer brasileiro hoje qualquer brasileira eles podem denunciar anônimos só o nome da pessoa e o endereço como que está a demanda em Presidente Médici hoje em questão a pessoas requerendo esse benefício e podemos dizer que agora a situação está regularizada e só que pessoas que realmente precisam desse benefício está cadastrada ou não ainda existe alguma dúvida ou pode-se dizer que existem ainda pessoas com um salário não enquadrado no que a lei permite olha eu não posso afirmar se ainda existe até porque que se eu soubesse que existe nós já enviaríamos os técnicos para constatar isto mas e se tem alguma família que estão em extrema pobreza e ainda não estão cadastradas tem alguma equipe atualmente aqui da Sembes fazendo essa visita nas casas de famílias que estão cadastradas no Bolsa Família para saber se realmente é necessário o benefício nós temos a nossa equipe né a nossa equipe técnica embora que só através das demandas de denúncias né porque porque nós temos só uma equipe técnica né nós temos só um assistente social nós temos só um psicólogo nós temos duas duas pedagogas embora que nós temos que fazer o atendimento local aqui todos os dias daí é assim que fica fácil entrar essas pessoas que não tem necessidade falta de pessoal sim no nosso município é precisaria sim de mais equipes de mais técnicos para que vamos dizer aquela garantia né do daquele que está sendo ingressado ele esteja realmente dentro das condicionalidades embora que essas que estão sendo ingressadas né elas pelo menos têm recebido visita da equipe de saúde da família né onde ela já tem constatado que realmente são pessoas carentes né e diante da divulgação né da divulgação do perigo dessas famílias que não tem necessidade de ingressarem eu creio que no momento nenhuma família eu creio que é consciente não não procura esse benefício sabendo que ela realmente já tem um salário já é empregado eles têm uma renda per capita superior eu acredito que nenhum vem procurar esse benefício não o que acontece com uma família se descoberta que ela não precisa desse benefício e já recebeu algum tempo ela tem que fazer a devolução do dinheiro em que que essa pessoa vai se enquadrar aí olha já tem acontecido em algumas cidades não foi assim do meu conhecimento aqui em Rondônia eu nem tenho esse conhecimento de que você faz o relatório social se essa família realmente eles eles receberam indevidamente né é vamos dizer assim é objeto de justamente de crime esse relatório da CGU é um relatório preliminar eles vão mandar o relatório final o que que eles acham qual que é a regularidade qual vai ser a penalidade fica aí um pouco de receio por parte da SEMB no que que o controladoria geral da União vai mandar pra vocês não até porque o a controladoria ele justamente em muito em muitas das informações eles eles esclarecem como fazer um melhor acompanhamento um melhor trabalho claro que se é algumas vamos dizer atitudes tomadas por técnico não seja a recomendada eu creio que a CGU vai pedir sim informações vai quem sabe eu não sei qual a a exigência que ele vai querer que eles vão querer mas pelo menos as orientações que eles prestaram eles querem que a equipe técnica adequada as orientações prestadas por eles a CGU e o a CGU e o Obrigado.